E aí pessoal, aqui quem falou Wesley do canal Reis da Bola Santos aqui para mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui para dar uma notícia sobre a Chapecoense Com cautela para fechar a cor do Chape está próxima de ter Hermerson Schick Que está no Flamengo, só que não atua faz um bom tempo Vou ler um pouco aqui para vocês e a Chapecoense tem uma boa chance de contratar ele Ainda mais porque depois da tragédia já está cheio da grana Já a Chapecoense, então na minha opinião eu acho que vai contratar sim Deixe sua opinião nos comentários se contrata ou não o Hermerson Schick e a Chapecoense E também deixe aí se vale a pena ou não A Chapecoense está perto de contratar mais um reforço para a temporada Apesar de tratar o assunto com cautela, a equipe catarinense está próxima de Hermerson Schick Há possibilidade de o acerto sair ainda nesta semana O jogador e o empresário Reinaldo estudam algumas alternativas e propostas Mas estão muito perto do acordo com o clube catarinense As conversas estão adiantadas ainda na semana que antecediu o primeiro jogo da equipe catarinense na Libertadores Mas questões salariais atrasaram o acordo Uma frase aqui do empresário do Hermerson Schick Nós estamos conversando com a Chapecoense desde antes do carnaval Existem questões ainda a serem tratadas para as duas partes Mas temos conversas adiantadas com a diretoria da Chapecoense Hoje existe a possibilidade de o Hermerson vestir a camisa da Chape Afirmou o Pita, que é o empresário do Hermerson Schick Então é bem provável que ele vai A gente já está conversando faz um tempão, desde antes do carnaval E eu acho que ele vai ser um bom reforço para o Chapecoense Que o Chapecoense estando muito bem na temporada, ganhando vários jogos Teve um jogo aí que ele jogou contra o Tubarão Vamos falar que o Tubarão é uma equipe fraca Mas ganhou de 7x0 No último jogo ganhou também de 3x2 E a equipe está indo muito bem Mas se tiver o Hermerson Schick, talvez o Hermerson tenha mais espaço lá Por causa que no Flamengo não está tendo quase nenhum espaço lá Está jogando quase nada Então acho que é uma boa contratação sim para a Chapecoense Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí para me ajudar Se inscreva no canal E até para os vídeos E falou!